E o Cidade Alerta vai ao vivo agora para a região do Vale, com a Cláudia Pletsk, que já está aqui pronta, posicionada, para trazer informações do resultado, né Cláudia, das apreensões feitas pelo pessoal da polícia ali na região de Blumenau, de drogas que foram incineradas hoje pela manhã. Essa quantidade de 350 quilos é tudo material de apreensão desse ano de 2023? É isso, Cláudia Pletsk, a informação ao vivo é contigo. Boa noite. Boa noite, Zanotto. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Tudo isso, esses 350 quilos de drogas foram apreendidos nesses primeiros meses de 2023. A gente vai ver nas imagens aí, os policiais jogando tudo no fogo foram incinerados. Então, hoje de manhã, a gente repete, 350 quilos dos mais variados tipos de drogas. Entre elas, maconha, cocaína, êxtase, crack, rachixe e também skunk. Olha, essa incineração foi realizada pela Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal, a DIC, aqui de Blumenau. E essas drogas foram apreendidas, então, nesse ano, aqui em Blumenau e também na região. A DIC reiterou que a quantidade de drogas que foram apreendidas e incineradas hoje é resultado de um trabalho para retirar de circulação pessoas envolvidas com o tráfico. E reforçou ainda que a incineração aconteceu com a autorização do Poder Judiciário. É preciso dessa autorização, então, do Poder Judiciário para poder queimar, então, essas drogas. E essa autorização foi concedida, por isso, realizada na manhã de hoje. Um bom resultado dado pela Polícia Civil aqui da região. Volto contigo, Zanotto. Certo, Cláudia Plentes.